Olá, meu nome é Igor Ken, sou professor de Física aqui da Turma Eita e eu vou agora resolver com vocês, me acompanha na leitura. Ela diz assim, uma lente delgada biconvexa de índice de refração 1,5 possui distância focal fzinho quando imersa no líquido A, de índice de refração 1,2. Coloca-se a lente dentro de um líquido B e a sua distância focal passa a ser x vezes f, com x maior do que 1. Nesse caso, é correto afirmar que o índice de refração do líquido B se encontra no intervalo e ali embaixo tem uma observação, considere as condições de nitidez de Gauss. Como é que a gente vai resolver esse exercício? A primeira coisa que você tem que lembrar é da equação dos fabricantes de lentes. Então a gente vai começar esse exercício com a famosa equação dos fabricantes de lentes. E essa equação diz pra gente que o inverso da distância focal f é igual a, você escreve assim, ó, é o índice de refração da sua lente sobre o índice de refração do meio no qual a lente está imersa, menos 1, que multiplica, aí aqui vai ter esse fator aqui, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Onde R1 e R2 são as faces que a gente tem aí na nossa lente. Essa lente, no caso, é uma lente biconvexa. E eu vou fazer a seguinte consideração. Eu vou considerar que essa lente é uma lente biconvexa, cujos dois raios das faces são iguais. Se você não fizer essa consideração, não vai fazer diferença, tá bom? É só pra simplificar a nossa resolução. E aí como é que eu vou fazer? Se essa lente é biconvexa, ela é uma lente de bordos finos. E eu quero que você repare que o índice de refração da lente é 1,5, enquanto que o índice de refração do meio A é 1,2. Como a lente é mais refringente do que o meio que ela está imersa, então quer dizer que essa lente atua como uma lente convergente. E aí eu vou escrever agora a equação dos fabricantes de lentes para o meio A e para o meio B. Lembrando que se ela é uma lente convergente, a sua distância focal é positiva, beleza? E aí a gente pode escrever assim, ó, para o meio A. Então se você olhar para o meio A, a gente pode escrever o seguinte, 1 sobre F, então vai ficar assim, ó, 1 sobre, no caso eu vou escrever FA, porque estamos no meio A, é igual a, aí você vai ter N da nossa lente sobre N do meio A menos 1, e aí olha só o que eu vou fazer. Como a nossa lente é uma lente biconvexa, e eu vou considerar que os dois raios são iguais, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre R, mas 1 sobre R fica 2 sobre R, não é? Então você pode escrever assim, ó, 2 sobre R. E agora a gente vai ter, chamando essa distância focal de Fzinho, vai ficar que 1 sobre Fzinho é igual a, o íntice de refração da nossa lente é 1,5, dividido por íntice de refração do meio A é 1,2, menos 1, que multiplica 2 dividido por R. E agora é só você fazer continha, se você fizer as continhas aqui, né, se você simplificar este com este, 15 com 12, fizer essas continhas, você vai encontrar, portanto, que essa distância focal Fzinho é 2 vezes o raio R que a gente tem aí da nossa lente. Bacana? Então a primeira coisa que eu fiz foi analisar como que fica a nossa equação dos fabricantes de lentes para o meio, que a gente chama de meio A. E agora eu vou para o nosso meio B. Indo para o nosso meio B, olha o que eu posso escrever. Para o meio B, deixa eu colocar aqui deste lado, para o meio B, para o nosso meio B, a gente vai ter o seguinte, vai ficar assim, ó, 1 sobre FB, 1 sobre FB é igual a, aí você vai ter índice de refração da lente sobre índice de refração do meio B, menos 1, que multiplica 2 dividido por R. Só que essa distância focal da nossa lente para o meio B, ela vale X vezes F. E aí você vai ter assim, ó, 1 dividido por X vezes F é igual a, e aí vai ficar assim, ó, o índice de refração da nossa lente é 1,5, dividido por índice de refração do meio B, eu não sei quanto que vale, vou escrever aqui NB, menos 1, tudo isso que multiplica 2 sobre R. E aí, olha que interessante que vai acontecer. Este Fzinho a gente encontrou que é 2 vezes R. Eu vou pegar este valor de Fzinho e vou substituir nesta equação. Fazendo-se essa substituição vai ficar assim, ó, 1 dividido por X vezes 2R é igual a, aí você vai ter 1,5 menos 1, este daqui ficou dividido por NB, né, e isso daqui tudo vezes 2 sobre R. Pronto, chegamos nisso daqui. E aí eu quero que você perceba que do lado esquerdo no denominador apareceu R, do lado direito no denominador apareceu R, pode cortar. E aí eu vou fazer assim, olha só. Este 2 que está aqui, eu vou passar para este lado multiplicando. E aí 2 vezes 2 vai ficar 4, vou jogar aqui dentro, fazendo ali a distributiva, você vai ter que 1 sobre X é igual a, 1 sobre X é igual, aí vai ficar assim, ó, 1 sobre X é igual a 4 vezes 1,5, vai ficar 6, dividido por NB menos 4. E agora eu vou resolver esta equaçãozinha aqui, vou isolar este X para a gente fazer a nossa análise. Isolando-se este X para a gente fazer a nossa análise, deixa eu colocar aqui uma divisória aqui, e colocar uma divisória aqui, olha só como é que vai ficar agora as nossas continhas. A gente vai ter o seguinte, se você tirar aqui este MMC, você vai ter então que 1 sobre X é igual a, então vai ficar 6 menos 4NB, dividido por NB. E agora eu vou isolar este X. Por que eu vou isolar este X? Porque a informação que o exercício deu para a gente é que o nosso X é maior que 1. E aí eu vou isolar este X e vou forçar este X a ser maior que 1. E aí você vai ter este daqui, ó. Você vai ter, portanto, que o nosso X é igual, isolando ele, você vai inverter isto daqui, vai ficar NB, dividido por 6 menos 4NB, tem que ser maior que 1. E agora é matemática. O que você vai ter? Você vai ter uma função do primeiro grau, uma função do primeiro grau, você quer saber qual o intervalo em que estas duas funções vão ser maior que 1. A razão entre elas. E aí se você fizer este intervalo, você vai encontrar, portanto, que o nosso valor de enxifração NB, ele se encontra entre 1,2 e 1,5. E aí esta daqui vai ser a resposta deste nosso problema número 3 da primeira fase. E aí se a gente encontrar a nossa alternativa correta, vai estar, portanto, na alternativa C. Então, resposta correta, letrinha C, de coração, esta daí é a nossa resposta. Bacana? Agora, o interessante é, isso daqui que eu fiz, eu fiz pegando as equações. Daria para a gente resolver este exercício aqui, fazendo mais conceitualmente. Como mais conceitualmente? Assim, olha só. Aqui, eu fiz para o meio A. E aqui eu fiz para o meio B. E aí você vai olhar assim. Para o meio A, a gente sabe que a nossa lente é convergente. Como a nossa lente no meio B tem uma distância focal, que é X vezes F, com esse X maior que 1, quer dizer que você aumentou a distância focal. Se você aumentou a distância focal, o que você vai ter que fazer com o índice de refração do meio B em relação ao do meio A? Você tem que aumentar. Então, a primeira coisa que a gente podia pensar no exercício conceitualmente é que o índice de refração de B é maior que o de A. Só que como a lente tem que continuar convergente, ela não pode ter um índice de refração, o nosso meio B não pode ter um índice de refração que seja maior do que o índice de refração da nossa lente. Beleza? Então, portanto, a gente tem essa resposta aí e com isso eu finalizo esse exercício. Beleza? E aí a gente se encontra numa próxima.